Mãozinha pra cima, geral, vamos nessa nefêmio dia É que eu morro de vontade de você Eu sou o pai, o pai, o pai, o pai, o pai Caga o chantilly na hora de sentir pra ver Tira a roupa, tira a roupa, tira a roupa Abre mais a blusa Quase de teu corpo, mas quem te deixar molhada Puxa teu cabelo É só você que sabe cuidar Só você mirar Coisa linda demais, canta aí, vai É que eu, ao vivo, na rede Traz champanhe, sabe? Agora, agora, pega o chantilly Tira a roupa e faz coisa, te alucina Me faz delirar, então vem mirar Quero te pegar É que eu morro de vontade de você Traz champanhe, sabe me enlouquecer Pega o chantilly na hora de sentir pra ver Tira a roupa, tira a roupa Tira a roupa, tira a roupa, tira a roupa